Fecha os olhos Estão sentindo alguma coisa? Às vezes dá dor de barriga Vai disso que eu tô falando Vê se consegue entender a mensagem Ok, saco aí Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Se eu tivesse o coração Que dê Se eu tivesse ainda A gente não tem direito de imagem Dependendo amor Bobagem, pois amor assim Só A voz repita sem razão Ele é o representante mesmo Aqui tem uma enquete Tentando o horário Só receio História? História dele Só com contato A sua ausência mais e mais Me vai Perdi o amor e devolveu Saudade Eu não vou Perdi o amor e devolveu